Saudações, netpebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. No dia 28 de Agosto, nós recebemos então a notícia que o mundo ficou chocado, de certa forma, com a notícia da morte do ator Chadwick Boseman. Portanto, ele era o dono do papel do icónico Pantera Negra. O Boseman lutava e gravava os filmes da Marvel, tanto o Garrafil como o Pantera Negra, contra um cancro do cólon, diagnosticado em 2016, e nestes 4 anos ele não parou de trabalhar. Quem trabalhava com ele sabia da situação física dele, dos limites que essa situação lhe propunha, mas ele não desistiu e, basicamente, aproveitou todos os intervalos dos filmes e das gravações para quimioterapia e também cirurgias no intestino. Portanto, nada fácil. Um grande amém a este homem que trouxe Pantera Negra e que foi um dos filmes mais icónicos com atores negros, que marcaram presença de uma forma tão fantástica que é um dos melhores filmes da Marvel nesta era Marvel-Disney. Portanto, Chadwick Boseman virou, não só uma inspiração, mas um legado, basicamente. E ele interpretou tão bem o papel do rei T'Challa que, basicamente, quando esta temporada 4 saiu da Marvel, toda a gente queria o Pantera Negra. Porque foi durante esta temporada 4 que o ator faleceu. E toda a gente queria, queria, queria uma skin para uma saldação, uma última saldação ao rei antes da partida. E eram muitos os pedidos que a skin fosse para a loja e tivesse os ganhos da loja investidos em entidades, em institutos de luta contra o cancro, por exemplo, ou em África, etc. Portanto, queriam fazer o bem. Eu aqui acho que Epic Games falhou um bocadinho. E reparem nisto. Este personagem, o Pantera Negra, tudo isto à volta dele, a morte também do Chadwick, podia ter sido uma skin lançada gratuitamente. Podia ser uma skin lançada no Item Shop, durante esse tempo, da temporada 4, que o tema era a Marvel. Podia ter sido uma skin que já estava nos planos e foi guardada pela Marvel para este pack. O que é que acontece aqui? Eu acho que Epic Games, com todo o alarido sobre esta skin e o possível retorno, então, desta skin, que eles não tinham intenções de colocar esta skin neste pack, neste pacote Marvel Realiza e Guerreiros, ok? Não havia essa vontade. Poderia, sim, ter aqui uma espécie de Viva Negra, não é? O Tassi Mask e o próprio Capitão Marvel, que poderão ter os filmes relacionados no Diverso Marvel, ok? Ter, tipo, uma cena para os caras e desespero, o próximo filme. Nós sabemos que a Viva Negra vai ter um filme em Abril e que, nesse mesmo ano, está a ser feito, ou planeado, pelo menos para o lançamento, no final do ano, Capitão Marvel 2 ou no ano seguinte. Portanto, vamos ter créditos para isso, vamos ter relação entre os dois filmes e poder sair ali a Viva Negra. Mas não, eles colocaram o Pantera Negra porque tantos foram os pedidos que a Epic Games, eu penso que tem a ser um pouco arrogante aqui, um pouco egoísta. Porque, basicamente, temos um pack que tem em Pantera Negra a preço de dinheiro real. Não é uma cena que nós possamos comprar com V-Bucks já garantidos. Nós temos que investir o dinheiro neste momento para garantir aquela skin, ok? E a música tem um estilo, pá, tudo bem, muito fixo para crer, a mochila, etc. Tudo muito bem, mas Epic Games aproveitou-se de todo o entusiasmo e de todo este movimento a favor da morte do autor. Esta é a minha opinião porque, realmente, eles guardaram-nos a skin para sair. Agora, uma skin do Capitão, do Pantera Negra, é algo que me deixa um pouco triste ter que pagar, dar dinheiro real. Percebem? Isto não vai com códigos de criador, não vai com nada, é mesmo investires o teu dinheiro. Portanto, estás a pagar, basicamente, a skin, diretamente para Epic Games ganhar esse dinheiro. Eles pensaram do tipo, hum, eles querem muita skin, vamos lançá-la num pack em que eles possam gastar o seu dinheiro. Acho que a Epic Games foi um bocadinho arrogante aqui. E, após esta opinião própria, vamos, então, garantir o nosso pacote Marvel Realiza e Guerreiros, que tem até skins muito vírus. Portanto, aqui na PlayStation Store está disponível também na Intemp Shop com o update da loja para o dia 22 de dezembro de 2020. Temos, então, aqui este pacote sobero. Portanto, custa 25 paus, não é? Lá está o que eu disse. E temos aqui, então, a ocasião faz o guerreiro, seja pela responsabilidade de um rei, o dever de um soldado ou o valor da recompensa. Inclui, então, o traje da Pantera Negra, inclui estilo adicional. Acessório para as costas Capuz do Rei, inclui estilo adicional. Picareta Zadagas de Vibranium, ok. Asa Delta Veículo Estelar de Wakanda, traje Capitano Marvel, inclui estilo adicional, e que está muito fixe. Acessório para as costas Conta Placa Kree, inclui estilo adicional. Picareta Bastão Alpha, Asa Delta Poder de Marvel, traje de treinador, acessório para as costas Escudo do Mímico, Picareta Espada do Imitador. Portanto, estes são todos os ítems que nós vamos garantir ao comprar este pack. E nós vamos comprar este pack. Portanto, vamos lá, então, garantir este pack, finalizar a compra, e vamos receber, então, estas seguintes maravilhas. Despedir e pagar, já está, ok. e adiciona-me, e, pim, a continuar a especificar. Vamos disponível. Vamos, então, para o jogo, pessoal. Vamos, então, ver isto em ação. Vamos, então, receber aqui os nossos ítems, que são bastantes. Patela Negra, aí está, portanto. A gente já vai ver os ítems. Temos aqui também o Capuz do Rei, Sombrico, uma noite envolta em Vibranium. Está muito fixe. Adagas de Vibranium. Veículo Estrelor de Wakanda. Está muito fixe, parecem mesmo as naves deles. Temos o nosso Capitã de Marvel. Está muito bonita. Temos aqui o Conta Plaka Kree. Bastão Alpha. Nice. Ui, está mesmo giro. Temos aqui também o poder de Marvel. Ok. Bastão Asa Delta. Nice. Temos o treinador. K-Inclusa, se quiser pode usar outros acessórios para as costas, mas nada de K-Inclusa. Ok. Escudo Imitador. E a Espada Imitador. Bastante de ítems. Vamos resgatar. Igualamos aqui a nossa loja de ítems. A vestiário, estupido. Portanto, temos aqui a nossa Capitã Marvel. Onde está a estilo? Portanto, tem estilo assim, não é? Bastante porrido. Vamos tirar aqui a mochila. Só para ver. Estou aqui. A nossa mochilinha. Só para ver as skins como deve ser, não é? Vou levantar aqui. E tanto a skin da Marvel, meu Deus. Estou a fazer para a Capitã Marvel. Portanto, temos aqui a Capitã Marvel, não é? Está mentira. Está super nice. Cara, dá oito. Yeah. Se nós podemos entrar com o fogo. Ui, vamos vermos. Ui. Está super. Muito giro, meu. Depois também temos aqui. Fazer então aqui o nosso Black Panther. O nosso Pantera Negão. Verdadeiro do Rei de Bacaná. Pá, gosto de posição dele. Tem ali as unhas e tal. Tem ali aquelas cenas do fato. O símbolo do fato. Notam-se os poros do fato. Muito fixe. Pensei que isto na geração anterior gera um desse para ver. Afinal, dá. Vai estar super fixe o fato. Está muito fixe. Depois também temos aqui o estilo. É o estilo assim. Está muito nice. Está muito fixe. Mas sabe que ele recebe os golpes e consegue devolvê-los. Não é? O fato absorve. Portanto, temos aqui o nosso Taskmaster. Que tem uma caveira diferente para a China. Não é? Um aspecto diferente para a China. Este é o vilão do filme da Viúva Negra. E tem sempre a capa. Ok. Tem sempre a capa. A capa pertence à personagem. É. A capa fica sempre. Está muito fixe. Portanto, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinto, 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 quinto. 3 esquinas da Marvel no jogo Ok, nice Bem, vamos então Ver aqui também as mochilas Está muito fixe, não é? Portanto, é uma mochila assim mais redondinha Tipo escudo Muito em esquilo, portanto, é o esquilo aqui também Com chamas Nice Muito fixe Mas aqui também o escudo, não é? A arma Nice Isto não sei o que é que isto é Isto é aqui a capa do Do Rei do Akandar Mas aqui a capa da Marvel Não temos Vamos ter Ah, daqui, ok Aqui a capa, só dá para ele Já também está muito nice Muito em esquilo, não é? Exato Aqui tem estilo Por acaso não está a mostrar, mas pronto Está fixe E temos aqui outro também da Marvel Qual é que era? Outra coisa Qual é que era a outra? Mochila Ah, picareitas, ok Então aqui há as picareitas Temos aqui esta Adegas de Vim Brânio Muito nice Temos também aqui, este Temos também aqui este Temos aqui a nossa Bastão Alfa, não é? Temos aqui a nossa espada Fiz pá, muito fixe Curto boi-espec Curto boi-espec Isto também é um desafio Que vos dá então um emote gratuito E 50 mil de XP Isto, pronto Temos aqui então E vamos terminar então este vídeo Com o vídeo de apresentação Deste 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 pack Que é o seguinte Que vamos dar agora já A seguir Eu sei o que é que esteja tudo bem com vocês Subscrevam, partilhem Comentem, netweb He's off Arrasem Sejam só O que é que esteja tudo bem com vocês